Mal passou o carnaval e você já está pensando no cardápio de Páscoa? Nós também! E por isso hoje começa uma série de receitas para você fazer nesse feriadão. Vamos preparar uma receita clássica e deliciosa. Bolinha de bacalhau. Vamos cozinhar? Como é uma data em família, vamos preparar 30 unidades. E para isso vamos começar com 500 gramas de bacalhau. Vou usar o congelado e de salgado. Mas se você comprou o bacalhau seco e salgado, precisa fazer isso primeiro. Coloque de molho na água por 5 horas, trocando a cada 1 hora. Coloque o bacalhau para fever por 5 minutos em uma panela com bastante água. Escorra e deixe esfriar. Então é só desfiar com a mão. Já sabem, a receita por escrito está lá no Manga com Pimenta. Clique aqui. Agora vamos refogar o bacalhau. Coloque azeite a gosto. Angrescente. 2 cebolas e 4 dentes de alho. Bem picadinhos. Coloque o bacalhau desfiado para refogar, mas não muito. Tudo muito rapidinho. Temperar com sal, pimenta do reino e salsinha. Retire do fogo e aguarde esfriar. Um bom molhinho de bacalhau precisa de batata. Nessa receita vamos usar meio quilo. Já sabem, você pode cozinhar com casca, assim mantém os nutrientes. Mas demora mais. Mas aqui no YouTube é tudo rapidinho. Então vamos descascar as batatas, cortar em cubinhos e levar para cozinhar em água quente até ficarem macias. Retire do fogo e escorra as batatas, deixando descansar por alguns minutos. Assim sai toda a água do cozimento. Pega um espremeador ou um garfo e amasse bem as batatas. Vamos adicionar o bacalhau. As batatas. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Misture bem. Pode ser que o bolinho fique molenga, com pouca liga. Neste caso, é só acrescentar mais farinha. Pegue um punhado, faça pequenas bolinhas e passar na farinha de rosca. Farinha de rosca não é regra, mas vai deixar o seu bolinho bem mais dourado e mais crocante. Pronto. Agora basta fritar com bastante óleo em uma panela até ficarem dourados e bonitos. Se os bolinhos partiram o meio na hora da fritura, calma, é só adicionar mais farinha na massa. Sirva quente, acompanhado com um molho de sua preferência e algumas rodelas de limão. Se você gostou dessa receita, não esqueça do meu joinha. Também não esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber notificações dos próximos vídeos. E me siga nas mídias sociais. Uma boa semana e até o próximo episódio.